Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra primeira edição do nosso Giro de Notícias dessa segunda-feira, primeiro dia também de 2024, né? Desejo pra você um feliz ano novo, espero que a sua virada tenha sido aí da melhor forma possível, com as pessoas que você gosta e que 2024 você consiga realizar aí todos os seus objetivos pessoais, profissionais, enfim. Que 2024 seja aí o melhor ano da sua vida, o melhor ano das nossas vidas e também que seja o melhor ano aí do Vasco nos últimos anos, né? A gente tá precisando também de um ano tranquilo dentro de campo. E bom, nesse vídeo aqui a gente vai atualizar as últimas informações sobre o nosso Vasco da Gama, né? Como por exemplo, Eduardo Vargas, o Vasco abriu negociações com o chileno Eduardo Vargas e você vai ter mais informações aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre o goleiro Ivan, que deve ir para o América Mineiro. Vamos falar também sobre Riquelme, apresentado no esporte. Sobre o volante Souza, enfim. Tem muita coisa aqui pra gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal. Se você não for inscrito, a sua inscrição é muito importante. A gente tá perto aí dos 210 mil inscritos aqui no canal, né? Era a meta pra 2023, chegamos perto. Não conseguimos bater os 210 mil, mas tá faltando um pouquinho. Acho que nessa semana aí a gente consegue. Então conto com a sua inscrição, que é muito importante. A vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Bora lá então, meus amigos. Começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem o oferecimento da 1xbet. É a 1xbet que foi parceira do canal Machão da Gama durante todo o 2023. Outros anos também, né? 2022, 2021, 2020. E continua com o canal Machão da Gama pra 2024. E lá na 1xbet você pode ganhar até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito. Tem um link aqui no comentário fixo. Você pode dar os seus palpites em jogos da Copinha, né? Que vai começar daqui a pouco. Jogos do Campeonato Carioca, que vai começar daqui a pouco também. E jogos aí do futebol europeu. Qualquer jogo de futebol, você pode palpitar lá na 1xbet. E com o nosso código promocional, você ganha um bônus de até R$ 1.200. O link tá no comentário fixo. A gente começa falando aqui sobre o goleiro Ivan. Jogador que não fica no Vasco pra temporada de 2024. O contrato dele já se encerrou. O jogador estava no Vasco por empréstimo do Corinthians. Mas teve poucos jogos, né? Jogou apenas três jogos com a camisa do Vasco. Desde que o Léo Jardim foi contratado, o Léo Jardim assumiu a titularidade. E não saiu mais, né? O Léo Jardim jogou todos os 38 jogos do Campeonato Brasileiro. O Ivan, apesar do Vasco querer contar com ele pra ser o goleiro reserva, né? Deixar ele ali como opção do banco de reservas. O Ivan preferiu sair e ir pra um lugar onde ele fosse ser mais importante. Onde ele pudesse jogar mais. E o destino do jogador será o América Mineiro. O Internacional de Porto Alegre tentou, nas últimas horas, também a contratação do goleiro Ivan pra ele ser o reserva também lá do Rocher no Internacional. Mas o jogador quer ir pra um lugar onde ele vai ser mais importante. Onde ele vai ter mais minutos. Então, o destino do jogador será o América Mineiro. O presidente do América Mineiro, Marco Salum, confirmou que já tá fechado com o Corinthians. E fechado também com o jogador. Então, Ivan não fica no Vasco pra 24. Será jogador aí do América Mineiro. E também deixou o Vasco e já foi apresentado aí no seu novo clube. Foi o lateral esquerdo Riquelme. O Sport Clube do Recife anunciou de forma oficial hoje a contratação de Riquelme por empréstimo, né? O jogador vai lá por uma temporada para o Leão da Ilha. Informação que foi dada também em primeira mão aqui pelo canal Machão da Gama, né? Da ida do Riquelme pra equipe do Sport Recife. Então, o Riquelme é o novo reforço da lateral esquerda do Sport. Anunciado oficialmente ali pelo Comitê Gestor de Futebol do Rubro Negro Pernambucano. O jogador tem 21 anos de idade e acertou um contrato de empréstimo até o fim da temporada com a equipe pernambucana. O lateral esquerdo estava no Vasco, a única equipe que ele defendeu em toda a sua carreira e se destacou muito, principalmente nas categorias de base, né? No Vasco, inclusive, nas categorias de base ele defendeu as seleções brasileiras sub-15 e sub-17. Boa sorte ao Riquelme aí nesse empréstimo. Acho que acaba sendo bom pra todo mundo, né? Esse empréstimo do Riquelme. Porque é um jogador que não ia ter muito espaço no Vasco mais uma vez. E ele pode evoluir jogando num clube de massa, né? Que é o Sport Recife. Um clube que é muito grande no Nordeste, principalmente. Um clube onde ele vai ter pressão, onde ele vai ser muito cobrado também. Então, acho que é um empréstimo interessante pro Riquelme pra ele evoluir e, quem sabe, na próxima temporada voltar mais pronto pro Vasco, né? Ou até mesmo uma negociação, ser comprado em definitivo pelo Sport. Ou se destacar e ser comprado por um outro clube, por futebol do exterior. Eu acho que é um empréstimo que todo mundo sai ganhando. O Vasco sai ganhando, o Riquelme sai ganhando. O Sport também sai ganhando, né? Porque o Riquelme é um jogador que tem bastante qualidade e ainda pode evoluir bastante no futebol. Riquelme oficialmente no Sport Recife. Quem também já tem um novo clube é o Volante Souza. O Volante Souza que viveu aí uma novela, né? Uma minissérie com o Vasco desde o final do ano passado. Nos últimos meses, o jogador esteve no Brasil pra recuperar ali de uma lesão no joelho, né? E parte desse tratamento, grande parte desse tratamento foi realizado lá no Vasco. E apesar das especulações, o jogador não recebeu nenhuma proposta oficial pra retornar o Cruz Maltino, né? Com o Paulo Brax, até que a coisa tava bastante encaminhada. Mas desde que o Paulo Brax saiu, a situação do Souza acabou não evoluindo. O jogador ficou até um pouco chateado, né? Porque ele contava que iria jogar no Vasco na temporada de 2024. O jogador queria muito retornar ao Vasco, mas o Vasco não fez essa proposta. E ele foi anunciado de forma oficial no dia de hoje pelo Istambul Basakizir. Difícil de falar o nome. Eu acho que é isso mesmo. Istambul Basakizir. Clube lá da Turquia. Então, o Souza retorna ao futebol turco, né? Vai seguir a sua carreira lá. O jogador esperou a proposta do Vasco. A proposta não aconteceu e ele decidiu seguir o seu rumo. Será jogador lá do futebol turco. Eu, sinceramente, queria o Souza de volta. Eu daria uma chance pro Souza. Falei várias vezes aqui em vários vídeos, mas a comissão técnica do Vasco, o Alexandre Matos parece que não entendeu dessa forma. E vamos respeitar a decisão e desejar boa sorte pro Souza aí na sequência de sua carreira. E uma informação de hoje, né? É que o Vasco abriu negociações com o atacante Eduardo Vargas, do Atlético Mineiro. O Vasco tem interesse no atacante chileno e mantém conversas com os representantes do jogador que tem mais um ano de contrato com o Galo. O Vasco manifestou ali a intenção de contar com o jogador chileno na temporada de 2024. O Atlético Mineiro, com quem o Vargas tem contrato até dezembro desse ano, ainda não foi procurado oficialmente pelo Vasco, né? O Vasco tá conversando primeiro com os empresários ali do atleta, né? Os representantes pra entender melhor a situação e depois sim procurar o Atlético Mineiro. Eduardo Vargas é atacante, joga pelos lados de campo e tem 34 anos de idade. Lá no Atlético Mineiro ele conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021. Na última temporada ele fez 31 jogos e marcou 3 gols. O Atlético Mineiro não dificultaria uma saída do Eduardo Vargas, né? Porque o jogador não tá sendo muito utilizado, tem um salário alto, então a intenção do Atlético, inclusive, é até arrumar algum destino pro jogador. Então se o Vasco procurar o Atlético oficialmente e demonstrar esse interesse, eu acho que o Atlético não dificulta não a saída do Eduardo Vargas. Vamos aguardar, né? Tendo mais informações a gente traz aqui no canal, mas tá esquentando essa situação do Eduardo Vargas, hein? Tá esquentando e o jogador pode pintar na colina aí pra 2024. Pra encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre um jogo do Campeonato Carioca que vai acontecer em Brasília, a partida entre Vasco e Bangu, no dia 28 de janeiro. Então o pessoal de Brasília aí já anota na agenda, né? Vasco e Bangu, dia 28 de janeiro, pelo Campeonato Carioca, será lá em Brasília. O presidente do Bangu, Jorge Varela, confirma a negociação e também que o Bangu já assinou o contrato pra que o evento, né? Essa partida seja realizada lá na cidade de Brasília. E o Vasco deve assinar também esse contrato essa semana. Então no dia 28 de janeiro, Vasco e Bangu, pelo Campeonato Carioca, o jogo será na cidade de Brasília. Boa notícia aí pro pessoal da Capital Federal. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!